O PNCV acusa o governo de letargia e impotência perante o crescimento descontrolado da criminalidade urbana. Os episódios de prisão, soltura e prisão de novo dos presumíveis assassinos para o maior partido da oposição demonstram falhas graves no sistema de segurança e mancham a sua credibilidade. Segundo o arruicimento, falta o governo ter coragem para apelar a mobilização nacional para fazer face à grave crise de segurança que o país enfrenta. Na sequência da intervenção do primeiro-ministro sobre a situação da segurança em Cabo Verde, o PNCV chamou hoje à imprensa para dizer que as medidas apresentadas para garantir este bem essencial não têm sido eficazes. Foi necessário que mais vidas fossem ceifadas para que o governo se despertasse da longa e preocupante letargia e impotência perante o crescimento descontrolado da criminalidade urbana que tira tranquilidade às pessoas de bem. Segundo o presidente interino do PICV, os meses de julho e agosto foram dramáticos para a cidade da praia, com assaltos à mão armada e outros crimes, deixando para trás o número expressivo de vítimas mortais, enlutando famílias e indignando os cidadãos, inclusive os taxistas, que saíram à rua para dar o seu grito de desespero. Rui Smedo apela ao governo a deixar o chavão de tolerância zero e passar a ação. Falam-nos de aumento do nível de operacionalidade, de tolerância zero para com a criminalidade, que não são mais do que a repetição do já desgastado discurso desde 2016, aliás, sem sucesso nenhum. Os episódios de prisão, soltura e prisão de novo dos presumíveis assassinos de um importante empresário desta cidade e de outros envolvidos em outros homicídios, são demonstrativos de falhas graves no sistema de segurança. Pareceu-nos existir uma verdadeira disputa de protagonismo, enquanto a preocupação da população está centrada na proteção da sua integridade física e na segurança dos seus patrimónios e dos seus bens. Sobre a criação da figura do secretário de Segurança Nacional, Rui Smedo, reage. A questão da segurança não se desenvolve, não se melhora com a criação de novas estruturas. A criação de novas estruturas poderá também ser aumentar o nível de descoordenação e de dissintonia entre as estruturas que existem neste momento. O PSV afirma que falta também o governo ter a coragem de sentar-se à mesa com todos e trabalhar na estruturação de respostas mais adequadas, ou seja, a mobilização nacional para fazer face à grave crise de segurança que o país enfrenta.